Olá, meu nome é Michele Sanzo, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Estou vindo convidar os profissionais de estética de Campo Grande para participar do curso Lips Cultura Gessada da Botânica Mineral. No dia 22 de janeiro nós estaremos aí com o curso e eu aguardo todos vocês no nosso curso de Campo Grande. Até lá!